O que é a celebração? É só na rua! Cultura de rua! Mãe preta do quilombo, Páfrica renasce na força de zumbis Mãe preta do quilombo, Páfrica renasce na força de zumbis Mãe preta do quilombo, Páfrica renasce na força de zumbis O negro levanta do tombo, Páfrica renasce na força de zumbis O negro levanta do tombo, Páfrica renasce na força de zumbis Páfrica renasce na força de zumbis O negro levanta do tombo, Páfrica renasce na força de zumbis 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 Obrigado.